Chegam, tá? A Prefeitura da Capital está orientando as pessoas que estiverem com dificuldades no cadastro do aplicativo Vacina JP a procurar ajuda nas unidades de saúde, ou seja, nos postos, nos PSFs. Eu tô com o Everton ao vivo que vai explicar bem direitinho isso pra gente. Pois é, Jace, a gente sabe que tem pessoas que ainda não possuem aquela familiaridade, ou seja, aquela proximidade com esse meio de aplicativo, de site. Pensando nisso, as unidades de saúde da família vão estar abertas pra esse novo momento pra também receber essas pessoas e dar orientações. Quem vai explicar pra gente é Fábio Rocha, secretário de saúde do município. Essa ideia surgiu principalmente por conta dessa necessidade, né? Muitas pessoas não têm mesmo um contato com a tecnologia, ali pode dar, a USF vai dar aquela força. Bom dia. É verdade, bom dia a todos. Bom dia, João Pessoa. Em relação ao uso do aplicativo, tem pessoas que têm dificuldade. Às vezes a pessoa já passou até do discernimento de usar aquilo ali, que às vezes não é fácil. Teoricamente, pra os mais jovens é muito fácil. Se você perguntar ao mais jovens o que é um fax, a maioria não vai saber o que é. Mas no aplicativo pode ter alguma dificuldade. E nós vamos usar tanto os ACS, como as próprias UBS, como também no próprio momento que ele não conseguiu vai ter a sua fila, quando voltar a vacinação, para fazer a sua vacinação sem o aplicativo. O ideal é com o aplicativo. Inclusive, hoje eu vou ligar para a direção do aplicativo, o gestor, para colocar um anteparo, vamos chamar assim, nesse modismo, e é a luta pela sobrevivência de pessoas de outras cidades que vêm se vacinar aqui na nossa capital. Somos todos iguais, mas tem a minha população para vacinar, tem a minha obrigação de vacinar a população. E vamos exigir agora, a partir de agora, se for possível, vamos tentar isso, inclusive com conexão de checagem, o número do título de eleitor. Essa ideia do número do título de eleitor é justamente para evitar que pessoas de outras cidades não venham se vacinar aqui em João Pessoa. Isso foi um fato que aconteceu nessas campanhas de vacinação aqui em João Pessoa? Isso significa 21 mil doses de vacinas, e principalmente da Corona, da CoronaVac, que nós vacinamos. O grande conforto é que essas pessoas estão vacinadas, ou completamente ou não. São pessoas que, se Deus quiser, não irão adoecer, a conta de ir para o hospital ou para a UTI. Mas o direito seria de João Pessoa. E ainda tem gente que vem soltar uma brincadeira e dizer, não, isso aí não conta não, esse 21 mil não conta, faz falta sim. Essa conta está errada, não é pessoas do nosso município. Nós vacinamos, temos a obrigação de dizer que o dever foi cumprido, dá prazer em salvar vidas, em fazer o melhor, mas o direito é da população pessoense. E nós vamos colocar agora, rotineiramente, o título de eleitor como comprovante em residência. Vamos falar então agora sobre previsão do retorno da campanha, da continuidade da campanha. A gente sabe que está suspensa a vacina por enquanto, né? Quando é que volta? Já tem uma possibilidade de quando é que volta? E que grupo vai ser o prioritário nesse retorno da atividade de vacina? Bom, no passado eu dizia, vamos falar com o Pazuello, né? Agora vamos falar com o Queiroga. Ainda bem que ele chega aqui amanhã, mas as notícias iniciais são que talvez chegue amanhã. Se chegar amanhã, até as 14 horas, estamos mobilizados para efetuarmos o início da vacinação, o reinício, no sábado. Se chegar, não chegar até as 14 horas da sexta-feira, eu não posso, do ponto de vista logístico, trabalhar no sábado, nem tampouco no domingo. Aí a vacinação seria reiniciada na segunda-feira. E quais grupos? Vamos chegar, vamos chegar às duas vacinas. Vamos chegar em torno para o estado, em torno de 40 mil doses da Coronavac e em torno de, se não me engano, são 80 e poucas mil doses, 68 mil doses da AstraZeneca. Nós temos, na realidade, João Pessoa, três vacinações ocorrendo. A da Influenza, a da Coronavac e a da AstraZeneca. Eu podia, de uma certa forma, ter reiniciado já a da AstraZeneca, que vai ser voltada para pessoas, provavelmente, pessoas acima de 55 anos, com morbidades. Com comorbidades. E talvez tenhamos também alguns grupos especiais. De antemão, os grupos especiais, um que eu quero atingir, como médico, como cidadão, são pessoas acamadas com doenças neurológicas, hereditárias, a maioria, ou doenças autoimunes, hereditárias. Essas pessoas merecem estar muito bem protegidas também. E vai ser uma vacinação para acima de 18 anos desse grupo especial. E nós reiniciaremos a vacinação da D2, chamada D2, a segunda dose, que no Brasil inteiro está em falta, dando prioridade às pessoas, provavelmente, acima de 75 anos, que vai atingir aí uma boa faixa de pessoas desse déficit que nós temos do D2. A notícia que eu dou é tranquilizadora sobre todos os aspectos. É aquela história, por exemplo, eu fui uma pessoa que fui vacinada com a AstraZeneca. A minha segunda dose vai ser aplicada depois de 90 dias. O meu organismo está processando essa reação. E as pessoas da Coronavac, inicialmente, foi definido pelo Butantan e pelo fabricante, a Sinovac, que o ideal da vacina seria com 14 dias. Isso foi modificado para 28 dias diante dos estudos, mostrando que o melhor momento para a segunda dose seria com 28 dias. Nesse intervalo, nesses estudos, já está se observando, e muito bem observado, pelo maior diretor, produtor de vacina do Brasil, o Butantan, o doutor Dimas Covas, onde ele afirma, isso aí cientificamente a gente sabe, que essa vacinação após 28 dias, ela é segura, talvez até mais eficiente. Quer dizer, quem não for vacinado, fique tranquilo que não há mal, que não traga o bem. Eu tenho vários colegas meus que tomaram a vacina em duas doses com 14 dias e ainda não positivaram. Em relação ao senhor estava falando sobre essa conversa com o Queiroga, essa conversa, inclusive, aconteceu entre a Prefeitura de João Pessoa e o próprio ministro. O prefeito Cirolucena vem fazendo algumas viagens em prol também da saúde do município. O que é que a gente já poderia destacar dessa relação entre Prefeitura e Ministério da Saúde? Lá a gente tem um paraibano, né? E queria saber se o senhor, se a gente já tem algum resultado, alguma conquista dessa conversa? Eu estaria presente na reunião, mas na terça-feira, em Recife, quando eu ia pegar o voo, eu soube dos acontecidos aqui, com o prefeito que estava em Brasília. Eu tive que retornar, porque eu acho que a gente não pode fugir do palco da guerra. Mas também, em respeito à população, eu tenho que estar aqui para dar alguns esclarecimentos. Nós temos uma relação social boa com o Marcelo Queiroga, um colega médico. Trabalhamos juntos em algumas coisas. O prefeito também tem essa relação com ele. O prefeito, diga-se passagem, não mede esforço para o João Pessoa. Ele já tinha ido antes para o Azoelo, para São Paulo, lá no Butantan. Ou seja, ele vai lá e, como ele é político, vamos dizer assim, eu não sou, ele não tem receio de levar um não. Agora, a vantagem com o Marcelo Queiroga, com o Cícero, é a nossa relação aqui social com o João Pessoa. Agora, isso não pode ser nenhum benefício eixo para o João Pessoa. Pode surgir o quê? Um fluxo melhor de entendimento e ter algumas prioridades que teríamos, quanto a nós, de repente, preconceitos. Ou seja, do ponto de vista político, eu acho isso fantástico. É possível que o ministro esteja aqui amanhã. Eu tenho uma relação social, como eu falei, não sou amigo pessoal de Marcelo, tenho muito respeito, caminhamos juntos em muita coisa. E é um homem extremamente preparado para o cargo, diga-se passagem, dá muito orgulho para o João Pessoa ter um ministro feito Marcelo. Um homem inteligente. E ele, se Deus quiser, vai terminar esse mandato do presidente e, se Deus quiser, ir lá em cima com o prestígio alto e prestando serviço à população do Brasil, a João Pessoa. E mostrando que se pode fazer um trabalho de medicina, de prevenção, de tratamento, de combate à pandemia, à AIDS e tudo, sem se meter numa guerra política muito grande. Você conversa com ele e já rendeu frutos? Eu nunca, desde que ele assumiu, não conversei com ele para o telefone, a gente conversa pelo zap. Mas não tem frutos, não. Tem apenas algumas orientações que a gente pode seguir, algumas reivindicações. A gente, tanto com o Pazuello, ele foi muito cordial com o João Pessoa, adiantou ventiladores. Mas a gente mostrou também, nós fomos solidários com o Manaus. E com o Marcelo não vai ser diferente. Vai ter a facilidade de a gente dizer, Marcelo, rapaz, como é que é? Bora ou não bora, né? Diferente com o Pazuello, que era ministro do Pazuello, general, entendeu? Mas isso tem também algo de tranquilizador para o João Pessoa. É muito bom. Secretário, muito obrigado pelos esclarecimentos logo cedo aqui. O importante é a gente estar trazendo esses detalhes para que todo mundo de casa fique bem orientado, né? Disponha e não esqueça que vai sair a divulgação da segunda dose. Vai ser por faixa etária para evitarmos aglomeração. Vamos voltar à vacina melhor do que antes. E vamos esquecer aquele acidente com nossas falhas, que somos humanos, pudemos falhar, pedimos desculpa à população, eu pedi isso ao vivo, peço de novo. Mas não é um caso específico de uma pessoa. E também não ficar jogando o pé de ninguém. Mas no final, falta a vacina. E vamos lutar e vamos seguir em frente. Muito obrigado mesmo. Ainda falando sobre vacina, a gente vai continuar falando agora sobre vacina da gripe. Só uma listinha rápida para encerrar. Lembrando que a vacinação contra a gripe, estou falando de outra vacina agora, é sempre bom reforçar isso. Falando agora da vacinação da influência, vacinação da gripe, vai seguir acontecendo aqui em João Pessoa. Os grupos, por enquanto, são crianças entre esses seis meses e seis anos, até seis anos, né? Menores, crianças com menos de seis anos. Gestantes, as puérperas, as mulheres que passaram pelo parto há pouco tempo. Além disso, os trabalhadores da saúde e os indígenas. Entre os pontos de busca dessa vacinação, tem o centro de imunização, o lactário, o antigo lactário. Também pode procurar as unidades de saúde da família e as policlínicas municipais em seus horários de funcionamento em tempo normal mesmo que elas estão atendendo, seguem atendendo principalmente porque a campanha contra a gripe também é super importante para que as UTIs não lotem, para que os hospitais continuem focados ainda mais nessa questão mais atual que é a pandemia da Covid-19. Importante, então, lembrar para esses grupos a importância de se vacinar também contra a gripe. Jaceline. Obrigada, Everton. Olha, o que eu tenho de falar sobre aquela questão que aconteceu sobre a vacina, eu já falei. Quando é para criticar, a gente critica, mas quando é para falar a verdade, o certo, a gente também fala. Gostei da atitude de Fábio Rocha, né? O secretário de saúde de João Pessoa. Reconheceu o erro, pediu desculpa e disse que aprendeu com a situação e que a situação aí da vacinação de João Pessoa vai ser retomada de forma organizada, de modo a não aglomerar. Que bom que os erros foram reconhecidos e que nós também, enquanto cidadãos, possamos também reconhecer os nossos. A prefeitura já reconheceu o que fez, a besteira que fez, mas nós, enquanto cidadãos, também temos que reconhecer que cada um deve se proteger da maneira que é necessário. Eu sei, está todo mundo estressado, está todo mundo com medo. Os idosos passaram um ano em casa. Quando chega a esperança de poder, pelo menos, ir à feira de vez em quando, ir ao supermercado, ir a uma praça sentar, aí começam os problemas. Idosos saíram chorando porque não foram vacinados. A gente entende que é uma situação difícil para todo mundo. Mas a retomada da vacina, vamos também fazer a nossa parte, vamos nos proteger, manter o distanciamento social nas filas, usar o álcool em gel, usar a máscara, tá? As vidas importam. Essa cena aí desse senhor aí, foi a que mais me chocou. Foi perceber ele, foi ver ele chorando, dizendo que perdeu um óculos e que caiu com muleta e tudo durante a fila. Isso foi muito triste, mas eu tenho fé em Deus que eu não vou ver mais os idosos sendo desrespeitados da forma que foram. Agora, a palavra de ordem é, vamos ter esperança. As vacinas vão chegar. As notícias que estão chegando são boas. Lotes de vacinas chegando. Então, que a gente saiba também fazer a nossa parte, tá bom? Olha, e a vacina deve ser...